Neste capítulo, a ênfase sai da cidade de Jerusalém e se volta para o profeta Jeremias. O profeta lamenta as calamidades e reconhece que elas vieram em decorrência do pecado do povo. Mas mesmo assim, diante da angústia, Jeremias nutre esperança pela misericórdia divina. Aliás, um dos versos mais impactantes da Bíblia está justamente neste capítulo. É dito o seguinte, As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Versos 22 e 23. O capítulo termina com uma oração por livramento e uma súplica por vingança contra aqueles que destruíram a cidade escolhida. Agora, por favor, acompanhe com atenção a aplicação que será feita pelo meu amigo, o pastor Edson Tchock. Tenho aprendido esta semana, em Lamentações 3, que as porções dos homens são perecíveis, mas a porção de Deus é eterna. Em segundo lugar, nós temos aprendido que muitas aflições criam pessoas humildes. E, finalmente, nós precisamos nos queixar ante Deus e não queixarmos de Deus. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês.